Salve pessoal! De volta com mais um vídeo. Você está no canal Lucas Gaúcho e hoje eu encontrei mais uma casa abandonada, perdida, aqui no meio do mato. Eu vim aqui para mostrar para vocês e ver com meus próprios olhos uma casa muito antiga, com mais de 100 anos. Tentei levantar um pouco da história e descobri que quem morava aqui eram pessoas alemãs que viviam aqui nessa casa. Comentam que a mulher que morava aqui e também o esposo eram bruxos, por isso que o pessoal fala muito sobre a casa da bruxa e tudo mais. Mas na verdade o que eu descobri é que eles eram maçons, então as pessoas por conta disso falam que ela era bruxa e tal, que ela fazia simpatias, esse tipo de coisa. Vamos lá, bora para mais uma aventura, já deixa um like que ajuda muito e eu quero ver o que eu vou encontrar nessa casa. Vamos lá gente! Ao longo que eu vou gravando o vídeo, eu vou contando para vocês um pouco mais do que eu descobri. Eu consegui levantar alguns nomes de quem morava aqui nessa casa. O trilho começa aqui e segundo o que me passaram, o nome da mulher era Frena. E o nome do homem era Simão. Aí está a casa, ó pessoal. Em roda aqui, tem um bambuzal, bastante mato. Se passar lá na estrada, não dá para ver nada. E essa é a casa da bruxa. Ali tem um forno. Ali tem um forno. E aí? Aqui tem um forno. E aí? E aí? E aí? E aí? Depois eu vou tirar umas fotos E Vou compartilhar em alguns grupos Na página do canal no face Lucas Gaúcho e também no instagram O Lucas Gaúcho É só procurar lá que eu vou postar fotos Dessa casa aqui Para vocês Tem um sótão lá Aqui tem um forão Dá uma olhada aqui no forão Tem bastante lixo Olha só a janela pessoal Deixa eu ligar minha lanterna aqui Olha só A grossura do Do barrote ali Não sei se vocês estão vendo É um porão bem baixo Essa casa aqui Essa parte aqui já Já era Estranho Aqui tem alguns lixos Frascos Tem essa parte ali do lado Vamos ver o que tem ali Para depois entrar na casa Olha só É uma casa bem grande Para a época E tem essa parte aqui Está desabado Uma bota Olha só E olha só E olha Para ser um antigo foro E ali não tem nada Mas vamos entrar na casa Olha lá Para ver o que tem lá Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deve ter moeda, alguma coisa que caiu lá embaixo. Vamos entrando aqui então, gente. Tem alguém aí? Olha isso aqui. Caramba, olha isso aqui, gente. Cabeça que parece ser de um boi. Aqui tem um sótão, logo mais a gente vai subir lá. Em todo momento eu me senti observado, talvez porque eu estivesse sozinho, em um lugar completamente abandonado, cheio de histórias. Vamos dar uma olhada aqui nesse quarto. A senhora que me contou essa história disse que quando tinha 9 anos, passou pela entrada dessa casa. Ela estava indo buscar leite e ovos para a mãe dela na venda. Quando viu uma menina que chamou ela na entrada desse casarão, ela convidou ela para brincar. Então, ela não pensou e até largou os cestos que ia usar para pôr os ovos e o leite que ia buscar no mercado e seguiu a menina. A menina disse que tinha uma boneca muito bonita e queria mostrar para ela. Quando as duas chegaram perto da casa, a menina gritou para a mãe dela, que estava na janela. Mãe, amarra ela rápido! E uma mulher de vestido preto e um chapéu muito estranho saiu de dentro da casa e correu atrás dela com uma corda e algo na mão, que parecia ser uma tesoura. Mas ela conseguiu fugir, porque a mulher acabou caindo e não conseguiu alcançar ela. Ela conta que nunca correu tanto, ficou até alguns dias sem falar. Essa senhora que me contou isso, jura que isso é real. Ela disse ainda que seus pais, na época, não acreditaram na história. Então, ela decidiu ir por outro caminho. Toda vez que precisasse ir em algum lugar, e por anos, ela evitou de passar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui, e logo mais a gente vai mostrar o sótão ali. Olha aqui, aquilo ali me chamou a atenção aqui nessa casa. Aqui tem um coxo, que eu não filmei antes. E aqui, tem uma ferramenta. E olha só isso aqui, pessoal. Um monte de osso. Isso aqui não é pedra. Olha. Ossos. Olha. O saco de osso. Baldo de osso. Essa é a outra parte da casa. Não sei se eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar agora. É só de todos os ângulos, né? Essa é a outra parte da casa, ó. Olha. Olha. Olha só pessoal, acho que o jardim era enorme. Outra pedra, ó. Vamos subir lá em cima. Olha só que eu encontrei aqui, pessoal. Um frasco. Provavelmente de bebida, ó. Olha. Um frasco de vinho. Tem que ter um embalagem. Olha o chão. Da casa. Tem muita coisa aí, pelo chão. Esse frasco, ó. Bebida. Mesmo algum remédio. Olha. Mas agora a gente vai subir lá no soto. E até então... Está tudo tranquilo. Não aconteceu nada, digamos, sobrenatural. Aqui na casa. Até tem uns barulhos ali, mas eu acho que é um terneiro que fica ali. Bom. Eu vou subir no soto, então. Mostrar para vocês mais uma vez aqui, ó. Cabeça de um bicho. Vamos lá, gente. Eu faço da minha câmera os olhos de vocês. Não sei se essa madeira está muito forte. Bom. Bom. Seja... Vamos ver aqui. Lá está o soto. Vamos... De degrau por degrau para... Ver se... Olha só, gente. Olha só a estrutura aqui. Ainda nem subi no soto. E já estou... Tem pregos. Já estou pensando que isso aqui pode cair a qualquer momento. Olha só, gente. Ó. Barulho estranho. Parece que isso aqui quer quebrar, pessoal. Confesso para vocês que dá um pouco de... Está aqui. Que isso? Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Oi! Opa! Oi! 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 Tem alguém aí? Barulho lá embaixo, pessoal. Oi! Tem alguém aí? Oi! A gente tem um barulho lá embaixo. Caramba, o que foi isso? Caramba, o que foi isso? Vamos lá para ver aqui. O que foi isso? Vamos lá para ver se está fora do lugar. Está caído. Eu vou embora, pessoal. Até parei aqui a câmera, gente. Essa escada caiu. E o mais curioso é essa cabeça. Eu até olhei aqui, voltei na filmagem. Ela estava aqui, ó. Deve ter alguém aí por aqui, gente. Eu vou embora. Estou sozinho. Não posso arriscar. Por um momento, eu achei que fosse só a escada que tivesse caído e derrubado o vidro. E um bicho, um cachorro, tivesse entrado na casa, porque realmente o crânio não estava no mesmo lugar. Eu olhei até, rápido, uma foto que eu tinha tirado alguns minutos antes e a posição não era a mesma. Eu vou embora, gente. Eu vou embora, pessoal. Essa casa é bem estranha, gente. Tomei um susto ali. Tudo bom que está esperto. Aqui tem um forno. Vou dar o fora, pessoal. Mais uma casa abandonada para vocês. Mais uma aventura. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Nessa hora, decidi me arriscar a olhar pela última vez a casa abandonada. E aí, pessoal. E aí, você vai embora. E aí, você vai embora. Tchau, tchau. 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 Mais uma aventura. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau.